Oi, 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 tu vai Ela tá muito louca, eu tô embrasadão e vou sarrando nela com copo de uísque Muito louca, eu tô embrasadão e vou sarrando nela com copo de uísque Desce com a bunda na frente de equipe, para com a bunda naquele pique Desce com a bunda na frente de equipe, só não derruba meu copo de uísque Desce com a bunda naquele pique, sobe com a bunda na frente de equipe Para essa bunda naquele pique, só não derruba meu copo de uísque Desce com a bunda naquele pique, sobe com a bunda na frente de equipe Desce com a bunda naquele pique, só não derruba meu copo de uísque Ela olha pra mim com cara de safada descendo e subindo no talento Bota a mão no chão e faz a posição, continua desse jeito Bum 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 Oi, 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 tu vai Ela tá muito louca, eu tô embrasadão e vou sarrando nela com copo de uísque Muito louca, eu tô embrasadão e vou sarrando nela com copo de uísque Desce com a bunda na frente d'equipe Para com a bunda naquele e-pique Desce com a bunda na frente d'equipe Só não derruba meu copo de uísque Ela olha pra mim com cara de safada descendo e subindo no talento Bota a mão no chão e faz a posição Continua desse jeito Bumbum, bum bum batendo Bumbum, bum bum batendo Bumbum, bum bum batendo Não para que tá perfeito Não para que tá perfeito Tu vai! Oi Tu vai